Oi, pessoal! Esse aqui é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia, e toda semana temos aqui vídeos que vocês podem assistir e mandar mensagens para a gente conversar. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito complexo, muito polêmico, muito interessante e urgente, porque é um desses assuntos sequestrados por determinados grupos e eu acredito que nós precisemos, com urgência, libertar esse assunto para que a gente possa avançar no conhecimento e avançar na produção também de uma sociedade mais justa, mais ética, e disso depende a construção de uma esfera pública onde possamos conviver todos em paz. Então o nosso assunto desse vídeo é Deus. Deus é um assunto. Um assunto que precisa ser observado a partir dos pontos de vista com que olhamos para esse assunto. Então Deus é, sobretudo, um assunto e em relação a esse assunto usamos vários pontos de vista para estabelecer, para falar, enfim, as nossas ideias e opiniões. E aí eu queria abordar com vocês oito teses sobre oito perspectivas, oito pontos de vista a partir dos quais a gente pode falar de Deus. Então, o primeiro ponto de vista a partir do qual a gente pode olhar para Deus é o ponto de vista filosófico, que é ao mesmo tempo um ponto de vista epistemológico. Ou seja, por esse ponto de vista a gente vê Deus, a gente olha para Deus como uma ideia. Muitos filósofos falaram de Deus como uma ideia e um desses filósofos foi Immanuel Kant. E quando Kant fala que Deus é uma ideia, junto com a liberdade, junto com a imortalidade da alma, por exemplo, que também são ideias, ele se refere a uma construção que só pode ser compreendida a partir da razão, que é uma faculdade, vamos chamar assim, superior da nossa constituição, da nossa subjetividade humana. Então, Deus é uma ideia, uma ideia com a qual a gente se relaciona. Podemos, por exemplo, acreditar em Deus, podemos não acreditar em Deus, mas acreditando ou não acreditando, não importa. Deus continua sendo uma ideia. Então, não há nada errado em dizer que Deus é uma ideia. Crentes e não-crentes continuarão tendo Deus como sendo uma ideia. O segundo ponto de vista a partir do qual a gente pode olhar para Deus é o ponto de vista antropológico. Por esse ponto de vista, nós podemos olhar para Deus como um fenômeno cultural, ou seja, todas as culturas ou quase todas as culturas têm alguma relação com a divindade. Eu falo de quase todas as culturas porque, por exemplo, existem culturas que não são ateias, mas também não estão preocupadas com a existência de Deus. Quero me referir muito mais a grupos que não estão preocupados com esse assunto. Mas, numa cultura, digamos, de negligência, de desinteresse em relação a esse tema. Mas a maior parte das culturas humanas, seja geograficamente situadas, historicamente situadas, elas se envolvem com o tema Deus, com o assunto de Deus, com a ideia de Deus. Então, povos urbanos, povos rurais, povos que os antigos antigos antropólogos chamavam de primitivos ou selvagens, povos que são, entre aspas, civilizados, enfim. Não importa a nomenclatura que a gente use, que é a nomenclatura utilizada em geral pelos antropólogos, Deus é uma questão, Deus está presente e existe uma crença em relação a ele e uma forma de exercitar essa crença em relação a essa ideia, que pode ser monoteísta, que pode ser politeísta, os deuses podem ser mais ou menos ligados à natureza, podem ser deuses mais idealizados, podem ser deuses mais concretos. Aí vai depender de muitos aspectos que são relacionados ao lugar, que são relacionados à forma de se viver num determinado contexto, que vai ser também algo relacionado ao modo como as pessoas encaram a própria noção de alteridade e Deus, nesse caso, é sempre uma forma de pensar uma alteridade mais ou menos radical, mais próxima ou mais distante. E tem a ver também com aquilo que, nas culturas, é a relação com uma transcendência. Então, com aquilo que a gente imagina que seja, por exemplo, uma vida após a morte, e Deus também, nas culturas de uma maneira geral, pode ter a ver com a nossa ideia de morte. Então, como aquele que vem nos salvar de todos os horrores, que vem salvar um grupo determinado da morte, seja na ameaça, por exemplo, da fome através da seca, quando em determinados povos, se acredita que, fazendo orações, é possível receber benesses, vantagens divinas, ou através dos sacrifícios, e assim por diante, não importa. O fato é que Deus é interpretado em muitas culturas como sendo uma entidade, um ser que salva as pessoas dos seus problemas diversos, seja da plantação que precisa ser colhida, seja de uma doença que ataca um corpo, seja de um sofrimento qualquer. Deus está muito relacionado a isso, a morte e também ao sofrimento da vida cotidiana. Mas isso é uma questão que precisa também ser estudada caso a caso, o que vem deixar bem explícito que, afinal de contas, Deus é, querendo ou não, uma questão cultural. Nós também podemos usar um ponto de vista, que é o ponto de vista linguístico, para falar de Deus. E nesse caso, nesse ponto de vista, Deus seria um enunciado, seria um significante. Isso quer dizer que ele é uma palavra, ou um sinal, uma imagem, ou não, ou a proibição de dizer, ou a proibição de dizer, ou a proibição de fazer uma imagem, mas de qualquer maneira, um significante que pode ser um significante também do vazio. Mas do ponto de vista do significante, significa justamente que Deus é algo com o que nós nos relacionamos ao nível da linguagem. Nós falamos de Deus e usamos o signo Deus para dizer alguma coisa que é importante para nós, ou que possa fazer sentido dentro do contexto no qual nós falamos ou, enfim, realizamos determinadas ações linguísticas. E, junto dessa questão do significante, nós também podemos falar de um Deus que é significante vazio, ou seja, é um significante genérico, que todas as culturas, inclusive todas as pessoas, se a gente começar a trabalhar com a hipótese de um Deus pessoal, podem se referir. Então, as culturas podem falar de um Deus e colocar todo o conteúdo que elas bem entenderem nesse significante vazio, assim como as pessoas, quando elas falam de um Deus pessoal, meu Deus é assim, segundo eu mesma, o meu Deus é assado, e assim por diante. Então, vai depender do modo como as pessoas se relacionam com esse significante. E, na mesma linha, nós podemos falar também do ponto de vista, que seria o ponto de vista literário. Do ponto de vista literário, Deus seria, por exemplo, um personagem bíblico, ou Deus seria um personagem de romance, um personagem de filme. Existem filmes e romances em que Deus aparece justamente como um personagem. No cinema, é bastante clássico a aparição de Deus como um personagem. Agora, Deus pode ser também objeto da poesia. Então, muitas vezes, ao longo da história, nós vimos vários autores que trouxeram, vários autores da poesia, que trouxeram Deus como uma palavra que expressa justamente algo maior, algo que, digamos, do ponto de vista da prosa, da vida cotidiana, não se consegue alcançar. Então, Deus, na poesia, ele, em geral, diz respeito a alguma coisa da ordem do inefável, alguma coisa da ordem mística, e que a poesia conseguiria expressar muito mais do que as nossas meras palavras usadas na vida cotidiana. Então, esse é um ponto de vista também muito interessante e muito bonito para se falar de Deus. Existe também o ponto de vista das religiões monoteístas, cristianismo, islamismo, judaísmo, que são três religiões que tratam Deus como uma figura absoluta. Então, nessas religiões não existe relativização de Deus e a chance dessas religiões produzirem também perspectivas fundamentalistas, que são aquelas que não permitem diálogo, não permitem muito menos questionamento acerca do que possa ser Deus. Essa é uma característica dessas religiões, religiões que não admitem justamente essa, não admitem nem oposição e não admitem relativização. E se opõem às religiões politeístas que têm um ponto de vista de Deus como uma expressão múltipla e trabalham com a ideia de que existem vários deuses ou entidades divinas. Nos politeísmos é muito comum a gente ver esse Deus que é a própria natureza, que remonta também a filosofias do passado, panteístas ou panenteístas. Me lembro, por exemplo, de um filósofo chamado Espinosa, que dizia que Deus era a natureza, ele usava a expressão Deus civi natura, ou seja, Deus ou natureza, e que tudo, portanto, que existe seria Deus. E essa também é uma perspectiva, digamos, bastante poética para poder se falar de Deus. Mas as diversas religiosidades que vão do candomblé, a umbanda, as religiões asiáticas, as religiosidades diversas, tratam Deus e deuses como expressões da multiplicidade da própria existência, do ser genérico dentro do qual que nós somos e dentro do qual nós estamos. Isso também é um jeito muito bonito e, do meu ponto de vista, até simpático de tratar Deus e deuses. Talvez seja mais bonito pensar em deuses do que pensar em Deus. Ao mesmo tempo, pensar em deuses nos coloca como figuras limitadas, seres humanos como figuras limitadas. Os gregos pensavam assim, por exemplo, que entre os animais e os deuses existiam os seres humanos. E essa é uma perspectiva que nos leva a refletir sobre o nosso próprio lugar dentro da esfera cósmica da qual a gente participa, às vezes ajudando e às vezes atrapalhando. E nós podemos, nessa perspectiva bastante democrática de olhar para Deus, a partir, portanto, dos pontos de vista, que são múltiplos e eu estou enunciando apenas alguns aqui, nós podemos também dizer que existe um ponto de vista de vista ateísta, ou seja, os ateus também olham para Deus. E Deus é o que para o ponto de vista ateísta? Deus é um absurdo, Deus é um não-ser, Deus é alguma coisa que não existe, Deus é alguma coisa que pode ser simplesmente uma ilusão, Deus é uma figura da negatividade. E isso é também algo que nós podemos levar em consideração, se acreditamos em Deus ou não acreditamos em Deus, ou em deuses, ou em deusas. E a última perspectiva, ou ponto de vista, sobre o qual eu gostaria de falar com vocês hoje, é a perspectiva, o ponto de vista que eu vou colocar aqui, de uma maneira um pouco provocativa, mas que eu acho que vale a pena colocar, que é o ponto de vista de vista psiquiátrico. Então, existe muito fanatismo religioso na nossa época, muitas pessoas que têm uma relação delirante com a ideia de Deus, ou com o fato de Deus existir ou não existir. É da condição humana duvidar da existência de Deus, ou acreditar absolutamente nela. Mas isso, acreditar absolutamente ou duvidar, nunca deve ser fator de produção de ódio, de desrespeito, de maldade contra outros seres humanos, ou seres de outras espécies, ou contra a vida como um todo. Então, é muito importante que a gente reflita sobre essa posição, esse ponto de vista alucinado, lunático, esse ponto de vista do fanatismo, que é anti-dialógico, que é anti-mundo, e que é anti-Deus e anti-Cristo. Acho bem importante também refletir sobre isso, numa época em que a falta de reflexão e o pavor que as pessoas sentem fizeram com que elas criassem uma imagem e um ponto de vista, uma imagem de Deus, que é fruto de um ponto de vista fanático, uma imagem de Deus, que é uma imagem maldosa, uma imagem contraditória, porque muitas vezes faz a gente pensar que Deus não parece Deus, Deus às vezes parece uma coisa demoníaca. Então, é bastante séria essa reflexão, nós precisamos nos questionar sobre essa posição. E remeteria a vocês a leitura de um livro muito importante na história do século XX, que é um livro de Freud, que se chama o caso Schreber. O Schreber foi um sujeito que era um político que começou a acreditar, começou a ter uma alucinação, ele acreditava que ele era a mulher de Deus. Ele tinha uma paranoia, que é uma posição psiquiátrica, uma doença mental, nós podemos dizer que faz com que os indivíduos se considerem o centro do mundo e as pessoas mais importantes do que quaisquer outras pessoas. E nessa perspectiva, ele começou a acreditar que ele era a mulher de Deus e que ele tinha uma obra e uma missão em função dessa posição especial que concernia a ele e a nenhum outro ser humano. Então, deixo aqui em aberto para que vocês pensem, para que vocês questionem e para que vocês aprendam, enfim, para que vocês reflitam, melhor dizendo, reflitam sobre o que significa e qual o papel dessa ideia de Deus, dessa palavra Deus, desse conceito de Deus que está presente no nosso mundo, sendo usado por tantas pessoas como fonte de fanatismo. A gente precisa superar o fanatismo e é para isso também que esse, canal Filosofia em Comum existe. Até a próxima!